Música O seu Jairo é morador de o Pescaria Brava e como o próprio nome já diz, ele e muitos outros moradores aqui vivem da pesca. Todos os dias o Jairo vem até a lagoa. O hábito é uma tradição de anos. Ele diz que todas as vezes em que pesca, se lembra do pai. Quando eu saio e vou pescar, de tarrafa, eu chego lá na ponte, perto da ponte que eu ia com o meu pai, quando eu dava a tarrafada que pegava o peixe, eu me lembro dele e ele dizia assim, olha aí, segura, puxa a canoa para trás que tem peixe aí debaixo da tarrafa. Meus pais eram pescadores, meus irmãos, então a gente foi vindo junto com eles, eles ensinando. A melhor época para a pescaria por aqui é entre os meses do verão. Mesmo assim, os pescadores continuam fazendo o trabalho durante o ano inteiro. Seu Jairo conta que pesca os mais variados tipos de peixes. A gente aqui, agora a pesca nossa aqui, a nossa pesca artesanal, é com rede de aviãozinho, armadilha de rede de aviãozinho. Essa aí que a gente tira o sustento aqui da nossa lagoa. Não só eu, né? Como centenas de família que sobrevivem da pesca de aviãozinho. E foi para ajudar no trabalho de pescadores como o Jairo, que no final do ano passado, os moradores aqui do município criaram uma associação. Quem também contribuiu para que o trabalho desse certo foi a Epagre. O Emanuel é extensionista rural da Epagre e conta que eles cuidaram de toda a parte burocrática, para que os pescadores não precisassem se preocupar. A Associação de Pescadores do Complexo Lagunar de Pescaria Brava foi criada para que eles pudessem interagir entre si e tratar de algumas questões importantes. Para eles terem uma representatividade dentro da comunidade pesqueira, para eles buscarem juntos auxílios para a sua atividade, para a forma de organização deles. E um ponto muito positivo que a gente pôde observar foi a integração das comunidades. Pescaria Brava são basicamente seis comunidades que se colocam em torno da lagoa e muitos pescadores de uma comunidade não conheciam outros pescadores. Então essa associação e essas reuniões nas comunidades ajudou bastante a união entre eles. O Luciano é o presidente da associação. Ele conta que diversos serviços estão sendo feitos por eles. No momento, trabalham com a questão de limpeza da lagoa, para que a pescaria fique mais fácil e agradável. Hoje ali a gente se organiza no caso mais na questão de proteção do mar, né? Que a gente fez uma limpeza no mar, a gente agora está trabalhando em cima da poluição ao redor do mar, sendo que ali um dos principais que os pescadores sobrevivem é do camarão e tem os que pescam peixe, o siri. Enfim, como a pescaria é uma cidade que é na beirada do mar, então quase que a maioria vive da pesca, né? Mas mesmo que a temporada de pesca esteja baixa, os pescadores não perdem as esperanças. Continuam aproveitando tudo o que a atividade envolve, seja pelo lado econômico ou as lembranças familiares que a lagoa e a pescaria trazem consigo.